cara olha isso que visão que estou tendo hoje sinceramente nunca pensei que essa londres fosse tão bonita vou tentar dar um zoom depois de filmar normal está tão longe aquela coisa lá que parece um cuscuz com as pontas de pra cima é o shopping que eu fui esses dias até tirei foto lá dentro peguei o ônibus achando que ia descer lá descer no lugar errado tá bom eu aprendo né a vida é assim a vivendo e aprendendo agora fala sério cara é bonito pra caramba olha isso bobagem mas é bonito no zoom a gente vê que tá bem aí né mas não tá não tá longe pra caralho e falar o naviozão barco no meio do mar do rio né o rio tamese dessa vez eu aprendi o nome da porra desse rio agora lá aquele negócio tereférico parece aqueles do rio de janeiro mais ou menos e eu tenho que conhecer aquilo de perto talvez amanhã ou depois calma é tanta coisa para fazer um dia só aí pessoal olha por incrível que pareça londres em todo lugar que você vai ter um parque quando não é parque é castelo bonito igual aquele não é um castelo é uma casa antiga né igreja sei lá só sei de uma coisa cara é bonito pra caramba deixa tirar do zoom porque senão atrapalha a imagem aí eu boto zoom só quando é na hora que puxa um negócio de longe por isso que o nome é zoom né acho que é isso bom gente é o seguinte tô aqui ó direto de londres é tô aqui perdido que eu não vou mentir mentir tá eu achei que o ônibus me deixar na porra daquela estação greenwick me deixou foi dez quilômetros de distância 6 milha tá beleza eu acho aí eu resolvi vir andando achando que dá pra chegar mais rápido me enganei tô indo lá para o centro lá lá onde tem a alô do ai onde eu tava esses dias filmando e alô do ai sumiu cadê a porra da londres bom tá tá por algum lugar perdida perdi de vista é é isso aí gente tô aqui diretamente de londres cansado enjoado enfadado fui enrolado até umas horas nessa europa mas sinceramente não é porque eu fui enrolado por brasileiro safado por turco safado português desgraçado enfim a gente topa tudo né em todo lugar tem gente ruim pode só dizer que aqui a gente que vem pra cá do modo errado sem documento a gente se ferra todinho viu trabalhando pra safado só se tivesse documento aqui eu tava feito o salário daqui é muito alto pra quem tem documento então bom mas tá bom né é isso aí gente como diz o ditado é vivendo e aprendendo um abraço do camelô na europa vou botar pausa aqui daquela coisa lá que parece um cuscuz falou gente tchau